Fala quem fala, Jojo Camigui, tá vendo mais um vídeo nesse canal. Galerinha, hoje nós estamos aqui na rua aqui, de casa, soltando pipa, vou mostrar os pipa. E aí, ó quem vai começar o festival. Deixa eu ver, João. Eu vou arrumar, João. Ó, aí, ó. Vai buscar, vai buscar. E aí, Jojo Camigui, tá vendo mais um vídeo nesse canal. Galerinha, hoje nós vamos trazer um vídeo de xepa, deixa o like que ativa o sininho de uma publicação. Vou virar, ok? Beleza, galerinha? Mas vai o João, galerinha, ó lá. Ele e o réu dele. Galerinha, hoje nem tá aqui, o moleque tá soltando. Tá lotado de pipa. Aí, ó. Elias Show. Roberto. Galerinha, nossa linha aqui, Galerinha, ó. Fazendo aniversário, ficando mais novo hoje. 33, hein, 33, hein. 33, ó. Brincadeira tá da hora aí na Vila Lopes. Aí, ó. Aí, ó. Nino's Bike. Essa data querida, muita felicidade, muito jovem, querida, parabéns a você. Essa data querida, muita felicidade, muito jovem, querida, muito jovem, querida. Bom, vai, vai, vai. O cara vai ficar na mão dele, ó. Vai, né? Ó o peixinho aqui de cara de pastra na mão, ó. Fala aí, Jojoca Amiga E até mais um vídeo Nesse canal Galerinha Hoje nós estamos aqui na Vila Fátima Pra soltar um pipa Deixa o like, ativa o sininho Tá bom, galerinha Isso que ele falou é muito importante Pra você receber o vídeo Galerinha Ó, tem uns pipinhos ali, ó Lá perto da onde É, galerinha Do jeito Acho que tem pipa, né, pra soltar E aí, galerinha O João já colocou a pipa dele no alto Já perdeu O jato morrelo Acabou de chegar Agora é a vez do Miguel Eu cortei ele, mas não estourou, né Estourou Estourou Três e cinquenta minutos Três e cinquenta minutos Três e cinquenta minutos Segura, fica, fica Não, todo mesmo não C, cuidado Três e cinquenta minutos Só vi pôs A CIDADE NO BRASIL 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 Ei! Vamos ver se consigo focar um relo aqui Qual é a equipe aí? Sai para ele descer um pouco Embaixo está sem vento Aí, ó Esperar o vento Vem vindo para a frente Aí, Gustavo! Ali aí, ó Bora para a Xepa, bora para a Xepa Vai, Miguel! Oi! Olha o do Miguel aí, ó Vamos Xepa, vamos Xepa, vamos Xepa Vem! 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 Olha, já estamos aqui na Xepa Já peguei um X, tá? Xepa, segura aí Segura aí Olha a linha no pé, a linha no pé Bate ele ó esse daqui só solta assim ó escondido eu gosto de ficar no meio assim ó cara busca e eu e aí ó ó os aroei ó alemão aí ó aqui ó fica beijando os ratos lá ó tá acabou a produção já e aí ó e aí 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 Já ouvi, já ouvi Já ouvi Amigão Galerinha Fala Fala Galerinha Galerinha Hoje nós estamos aqui Deixa o like Galerinha Os pipa aqui tudo nós vem Deixa o mal galera Tem um vídeo Até que nós testamos Nós testamos né já Nós foi em mais e ganhamos mais né Aí aqui Tem uns pipa que foi ganhado Nos festival Como está mostrando aí né Começar daqui Esse Galerinha Pipa do Galerinha Pipas Aí ó Tem o instagram dele Ele aqui ó Segue eles no instagram lá galerinha Precisar de pipa ó Bem feitinho os pipa deles ó Tem desenhadinho ó Tudo corte recorte bambu bambu ó Né Miguel? Miguel vai mostrar outro aí ó É Puxa Burro Equipe Puxa Burro Equipe Puxa Burro De Santo André Magrinho que te deu né Mágrinho E esses dois Esses dois Foi na onde? Que ganhou? No Olharia 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 Aí ó Bolão Pipa Não Não foi do bolão esse Foi do gordão Equipe Pouca ideia aí ó Que deu esses dois pra nós né É Esse Galerinha Também tem um repetido É, tem outro aqui, ó. Foi ganhado, né? Pode pegar, não. Mostra aí, ó. Então foi dois, ó. Gadem e pipas, né? Aí, ó. Gadem e pipas. Também corte e recorte. Deu um pro João e um pro Miguel, né? Esses daí não saem da parede de jeito nenhum. Vai pro relo? Não vai pro relo? Nós tá fazendo lá em cima, lá. Nós vamos guardar os pipas tudo lá em cima, né? Num quartinho, só pra... Pus pipa. Aí, ó. Aí, esse laminado. Esse daqui, laminado, nós ganhamos na onde? No larinha também. Não. Não ganhou onde? Esse ganhou na onde? Lembra, Miguel? No... É... Eu lembro. Esse nós ganhamos no terminal de cargas, gente. Ah, é. Aí, ó. Esse daqui, ó, é do nosso amigo. Luciano, Escola de Pipeiro. Salve pro Luciano, aí, ó. Segue eles também lá no Instagram, né? Luciano, Escola de Pipeiro. Galerinha, é hoje. Nós estamos fazendo o centésimo vídeo nosso do canal, galerinha. O YouTube notificou nós, galerinha. Então, obrigado por tudo quem tá seguindo nós. Então, esse é o nosso vídeo. Falou e fui! Galerinha. Fiust達.